Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kaique. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, hoje eu vou falar sobre... É empolgante? Então, nós vamos falar sobre isso. Então galera, quem vamos falar é uma série que está fazendo sucesso da nave no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, essa série se trata sobre guerra de troca. Não, não, não. Olha o nome que você tirou. Não galera, é literalmente guerra de troca. É uma história meio complicada. Eu não vou conseguir explicar em um vídeo só porque eu vou explicar. Eu ficaria mais de uma hora gravando o vídeo. Então galera, é um... Como eu vou explicar direito? É isso. Então galera, é só guerra de troca. É uma dessa série que o diretor agora tenta. Milionário. Por que que eu tive a ideia de criar uma guerra de tronos? Meu Deus. É mesmo. Arrificar. Por que que a gente não teve essa ideia? É uma ideia tão simples. Criar guerra de troca e chama. A gente chama os teus amigos lá pra atuar, mas a gente tem que chamar um anão. Porque aquele anão lá é fogo, né? Meu Deus. Que anão se mexe? Mas é que... Todo mundo sabe que Game of Thrones é uma série bem safada. Isso não tem como negar. Às vezes quando eu tô vendo, a minha mãe manda eu fechar o olho. Porque tem umas cenas não muito bom pra criança de 11 anos vê-la. Então não é muito legal. Ó, você é de 11 anos igual eu? Não vejo, tá? Às vezes eu vejo escondido. Então, galera, entendeu? Então, é isso. O Game of Thrones é uma série muito legal. Eu recomendo vocês verem. Passa no HBO todo domingo. Eu acho que é às meia-noite. Eu não sei. Então, galera, mas quem sabe que Game of Thrones é bem safado. Então eu não recomendo vocês verem. O criador dessa série é um americano. Ele é bem maneirinho. Como assim? Eu nunca conheci ele. Eu quero conhecer. Então, galera, esse... Esse... O anão... É... O anão Game of Thrones, ele vai vir na Comic Con. Bom... Eu não sei se ele vai vir ou se ele já vê, mas se ele vir eu vou. Então, galera... É... Eu recomendo vocês verem. Eu não vou ficar dando spoiler. Eu só vim aqui falar. É... Recomendar vocês verem. Qualquer dia eu faço um vídeo. É... Aí vocês comentem aí quem já viu e quem ainda não viu. Porque dependendo da quantidade eu posso fazer um vídeo. É... Como... Explicando tudo. Eu posso ver tudo de novo. É... E... É isso. Então, galera, o vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Like. Se tiver dez likes... Não, não. É... Mas... A meta de hoje é... Dez likes. Vai ter um... Outro... Episódio. Mas ok. Eu vou falar... De verdade. Beleza? Então, galera. Valeu. Falou. E... Tchau.